Boa tarde, Lucas Goulart, o da tarde nesta segunda-feira. E olha, Lucas, eu vou te dizer uma coisa, hein? Tá frio. Eu vim correndo aqui pra dentro de casa, porque lá na rua tá muito frio. E a expectativa justamente é essa. Boa tarde, meus amigos que estão aí no Facebook, pessoal que tá lá no Instagram, pessoal que tá no TikTok, pessoal do YouTube. Enfim, a todos vocês aí vai o nosso carinho, nosso abraço. Nosso muito obrigado, né? Que estaram na companhia. E nós estamos aqui na Eletrônica Triângulo, aonde tem sorteio hoje. Tem sorteio. Quem comprou, quem deixou o númerozinho na urna, né? Quem fez aí a sua compra, já tá participando aí. E a Lini vai focar o que nós temos pra sortear hoje. Vamos começar hoje por esse lindo kit, né? Chave de fenda e Philips. Esse aí é um, são dez peças. Dez peças. Um papai vai levar. Depois nós temos também aí um relógio, né? Pro papai conferir o horário que os filhos chegam em casa, né? Se não é tarde e não é muito cedo. E também nós temos aqui uma assadeira, uma churrasqueira, né? Com muito sabor. Ela é elétrica. Churrasqueira elétrica. Grill, né? Chef. Portátil de mesa. Então, agora é só os filhos trazer aí a picanha, trazer a costelinha, trazer o salsichão. Que tá tudo organizado aí pro paizão fazer aí o churrasco. Toda essa promoção que vocês participaram. Tivemos aqui no mês das mães também, né? E claro que os pais também tinham que ter alguma coisa no seu dia, né? E também sobre mais atividade. Viam as câmeras, a câmera de monitoramento com placa de energia solar. Pra quem tem internet, não precisa frio, não precisa nada. Nem diz onde é que tá a câmera. Deixa ela funcionando lá em Full HD. Uma imagem sensacional. Rádios no estilo mais antigo, né? Pra quem gosta, né? Chamam de retrô, mas funciona que é uma beleza. Equipamentos. Eu tô vendo ali das TVs também. Antenas, né? Pra colocar nas TVs também, né? Da Aquário, marca famosa. Tô vendo aí as Airfryer também. TVs, né? Tem todas as TVs, né? De todos os tamanhos. Olha aqui, uma TV grande, 43 polegadas. 1.700. É preço de barbada. Suporte pra TV, que é muito importante pra pessoa botar no painel. E tudo, tudo mais. Como eu disse, então, passo aí pra dona Aline, que vai dar sequência aí no sorteio. Se vocês viram só, né? Ele simplesmente passou pra mim. Nem pude me preparar, né? Mas uma boa tarde pros ouvintes que estão nos acompanhando. Muito obrigada aí pela companhia de todos, né? Como a gente vinha divulgando, né? No programa Encontro de Sábado, também no Domingo Alegre. A gente vai ter sorteio hoje aqui. Era muito fácil participar, né? Em consertos, compras. O pessoal preenche aí um cupom pra concorrer aos presentes pro Dia dos Pais. Qual é que vai ser o nosso primeiro sorteio? Boa tarde. Boa tarde, Aline, né? Boa tarde, Geraldo. E também a todos que estão nos acompanhando pela página do Facebook. Hoje a gente vai realizar o sorteio do Dia dos Pais. Vamos começar pelo terceiro prêmio, posteriormente o segundo e depois o primeiro prêmio. Primeiro vai ser o jogo de chaves, depois o relógio e posteriormente a churrasqueira elétrica. A gente vai sortear o primeiro ganhador. Aí a gente vai começar dessa vez do terceiro para o primeiro. E lembrando que a gente vai divulgar no programa Encontro de Sábado, também no Domingo Alegre, os contemplados. Podem ficar ligadinhos. Quem não acompanhou pelo Facebook, a gente vai divulgar também novamente pelo rádio, também final de semana. A seleciva Arrosta Cochila dos Piegas, a Júlia, a Didinha Lopes. Pessoal está participando aqui, certamente estão na torcida, né? Então vamos ver quem é que vai ser o primeiro contemplado, né? Aline, agradecer muito o pessoal que participou, né? Agradeço a todo mundo e quero parabenizar os clientes. Com certeza. A Elência quer ficar nervosa com as palavras. Mas é capaz, a gente faz parte, né? Parabenizar, então, os pais, né? Que fizeram suas compras aqui e estão só na expectativa de ganhar aí o presente, né? E a caixinha está bem fechada. Bem fechada essa caixinha, viu? Os contemplados estão ali dentro, né? Vamos ver quem é que vai ser o primeiro contemplado. A Eletrônica Triângulo é sempre fazendo os sorteios, né? Tem Dia dos Pais, tem sorteio. Tem sorteio de final de ano também, tem. Sempre, sempre tem sorteio por aqui. Vale muito a pena você fazer uma visita. Visitar aqui, trazer. Tem aparelho para consertar, tem aparelho novo para comprar. O pessoal, muitas cercas elétricas, né? Com as quedas de luz, temporal, acaba estragando. O pessoal aqui dá um jeito. Vamos ver quem é que vai ser o contemplado, então, desse jogo de chave da Philips. Vamos ver, então, quem é que vai ser. Philips e Fenda. Philips e Fenda. Então, tem para tudo ali naquele kit ali. Kit de chaves. Vamos ver, então, quem é que foi. Emerson de Nael Reischoff. Olha só o contemplado, então. Nosso primeiro contemplado, então, do jogo de chave foi para Emerson de Nael Reischoff, Serro da Boneca. Temos ouvintes lá no Serro da Boneca que ganhou, então, esse lindo kit de chaves. Então, parabéns aí ao contemplado. O pessoal chegando aqui também. Olha só. Então, temos aí o primeiro contemplado da... Solta, Gerardo. Primeiro contemplado da tarde, que é o Emerson de Reischoff, no Serro da Boneca, então, que foi o primeiro contemplado. E o segundo sorteio, o que será que vai ser? O relógio para o pai não perder a hora, é isso? Isso. Exatamente, é o relógio. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Será que é para controlar isso? Mas que horror. Boa tarde aí ao pessoal que está nos acompanhando pela live. Muito obrigada pela companhia. Já temos o segundo ganhador. É Rincón. O endereço? É Guido Otto. O número do telefone é? O final, 30. 30. Vou falar o nome. O número. 984-78-5430. Nicolas Chelim. Olha o Nicolas Chelim, hein? Não vai perder a hora mais, né? Vai ficar bem, bem, bem atualizado com a hora. Olha só que lindo relógio de parede que o Nicolas Chelim levou para casa, hein, Nicolas? Olha aí, baita presente, hein? Baita presente. Será que o Nicolas vai ficar para ele? Será que ele vai presentear alguém, né? Olha só. E está chegando a hora dela, né? Da queridinha do sorteio, né? Está chegando a hora dela. Quem é que vai levar essa churrasqueira para casa, hein? Churrasco sem gás, sem carvão, sem fumaça, com muito mais sabor. Olha só que maravilha. Prepara carnes com uma churrasqueira de carvão. Preparo é igual, só que não vai o carvão. Com controle de temperatura, grelha com nível de altura, com bandeja coletora de gorduras também. Olha só que legal. Aquela carnezinha assada no capricho. Muito boa a ideia dessa churrasqueira. O que tu acha, Geraldo? Olha, só está faltando os ingredientes ali. O resto está pronto já, né? E quem vai sortear está ali, ó. Está ali, ó. Olha, está ali. A moça que vai sortear para a gente. Como é que é teu nome? Sandy. Sandy. Vamos ver quem é que vai ser o contemplado. A Sandy que vai fazer o sorteio. Vamos ver, então, quem vai levar essa linda churrasqueira para cá. A Sandy, a gente está com frio, é isso? Eu estou, assim, na capa da gai. Me diz uma coisa. Essa churrasqueira vai para o interior ou para a cidade? Aqui não diz. Aqui não diz. É a cidade de Canguçu. O nome é Valdeci Silva de Moura. Olha só, Valdeci Silva de Moura, olha. Valdeci Silva de Moura. Tio da Dona Leia. Olha o churrasco na casa. Teu tio está garantido, ó. Olha só quem é que levou a churrasqueira para casa, hein? Valdeci de Silva Moura levou essa churrasqueira para casa, hein? Baitas prêmios para os nossos ouvintes que estão participando com a gente. Veridiana Schroeder, boa tarde. A Lígia Knuth, a Vera Maria, também a Ilone Schelin, a Caroline e o Rodrigo Kluge, a Vera Maria. Muito obrigada aí pela companhia de vocês aqui na nossa live, na Eletrônica Triângulo. Olha só, repassando os contemplados, então. O jogo de chave foi para o Emerson de Reixo, lá do Cerro da Boneca. O relógio foi para o Nicolas Schelin, da Guido Otto. E a churrasqueira foi para Valdeci de Silva Moura. Foi os contemplados, então, aqui do sorteio da Eletrônica Triângulo. Pessoal, o que o pessoal que está nos ouvindo, está nos assistindo, encontra aqui na Eletrônica Triângulo? Aqui na nossa loja, né? Encontra uma variedade de aparelhos também, né? Os receptores da nova parabólica digital. Televisões, rádios, caixas de som que a gente tem ali no cantinho. A gente também encontra aqui. Agora, a gente tem novidades, que nem eu digo. Temos a fritadeira elétrica sem óleo. Temos também cafeteira, temos panela elétrica também. Então, a gente tem uma variedade de produtos aqui na nossa loja. Também trabalhamos com instalações de câmeras, né? Da Brigada Intelbras. Somos credenciados pela Brigada. Então, a gente tem uma variedade mesmo, né? Uma grande linha aqui. Lembrando sempre dos concertos, que é muito importante, né? O pessoal tem aqui também a parte dos concertos, né? Parafusadeiras, furadeiras, parafusadoras ali embaixo. Isso aí que é muito importante. Isso até, quem ainda não deu... Pessoal também... O Geraldo Saga matou seu rio hoje. O pessoal tá falando da furadeira, né? Que é uma baita mão na obra, né, gente? Tá desmontando, tá montando, dá uma baita mão, viu? Só temos aqui parafusadeira e furadeira. Essa aí é a bateria, não precisa fio, hein? Fio só, bem prática mesmo. Dá para dar de presente, ó. Dá para dar de presente, ó. Olha só, tem mais coisa bonita para a gente mostrar ali, ó. Olha só, Elane, conta para nós o que o Geraldo está mostrando aqui. Temos micro-ondas também, da marca Mídia, caixa de som, secador de cabelo, aspirador de pó. Tudo isso a gente tem aqui na Eletrônica Triângulo. E um preço muito bom das TVs também, né? É. Ah, sim, temos TV de 43 polegadas. Olha só. Tem outra aqui de 43 polegadas, AOC. Tem de 32 polegadas. Para você assistir aí sua novela, seu filme aí com alta qualidade. A gente tem. Tem monitores também, olha, o pessoal ali mostrando. 22 e de... 22 e 24 polegadas. E 19 também. Olha só, bastante variedade aqui na Eletrônica Triângulo. Faça uma visita aqui quase em frente ao Bacatela. Elane, passa para nós o telefone para contato, horário de atendimento. Nosso horário de atendimento é das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 até as 6h. Pessoal, pode chegar aqui que você é muito bem recebido. Nosso número de telefone é 984-36-5879 ou 53-3252-4098. Olha só, Elane, você está com medo de falar, né? Com medo da entrevista. Olha só, nota mil, viu? Saiu bem. Se saiu muito bem. Bom dia que o pessoal botou para a gente, que estava acompanhando o sorteio. Isso mesmo. O pessoal, claro, que participou, que comprou, estava acompanhando para a gente. A gente vai divulgar também, novamente, o que passar. O pessoal que perdeu de ver, então, o nome foi. Para a churrasqueira foi para o Vanderlei da Silva Moura, Valdeci de Silva Moura. O relógio para o Nicolas Chelim da Guido Otto. E o kit de chaves foi para o Emerson Reixo, Serro da Boneca. Foram os contemplados. Também o pessoal pode acompanhar, né? Os contemplados aqui, os brindes, na página da Rádio Cultura, no Instagram, no Facebook. Que vai estar ali postado para vocês verem também. Então, Geraldo Anenberg, vamos encerrando por aqui. Logo mais, a gente tem mais informações para o pessoal. Amanhã tem entrega do Trilegal. O pessoal pode nos acompanhar também. Canguçu está sortudo, né? Está sortudo. Então, vamos fechar. Vamos fechar, então, aqui da Eletrônica Triângulo, aqui no bairro Triângulo. Em frente ao Bacatela Materiais de Construção. Compreende. Obrigado.